Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo em paz, tudo tranquilo? Estou aqui mais uma vez para responder a pergunta do amigo Gominho O Gominho é lá de Macaé e gosta muito de tocar pagodão, de tocar swingueira Ele falou também que já está tocando, já faz as levadas da bacurinha Já consegue fazer a levada do torpedo Só que na hora de juntar ele não consegue Ele já tentou várias vezes e não consegue juntar o torpedo com a bacurinha Então eu vou tentar fazer isso aqui da melhor forma para que você entenda Então vamos lá pessoal, vamos iniciar No torpedo a gente vai brincar com a cocheia A cocheia são duas notas por cada tempo Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Ok? A gente está descendo e subindo Descendo e subindo Duas notas por cada tempo Um pouquinho mais rápido fica assim Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Que juntando com a bacurinha fica Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Ok? Agora gente, a gente vai fazer uma brincadeirinha que dá um swing a mais Como eu falei, a cocheia é duas notas por tempo Então, essa primeira a gente vai descer E a segunda a gente vai arrastar Acho que está dando para entender, né pessoal? Está dando, vai ficar assim Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Ok? Está dando para entender, né? Então vamos lá Vamos fazer aqui É outra coisa Não precisa a gente estar fazendo toda Toda vez repetindo Não, faz de vez em quando Que isso dá um swing a mais Tá? Fica Um, dois, três, quatro Ok? Faz uma vez sim, outra não Repete dois, três compassos E depois faz normal Tá? Isso é uma brincadeira Que vai ficar bem bacana Vai dar uma cara a mais Um gosto a mais Um sabor a mais No swing Certo? Na segunda levada a gente vai usar três notas A gente vai descer Subir E descer Certo? Um, dois, três Um, dois, três Três notas Ok? Simples também Tá, tá, tá Um, dois, três Um, três notas Tá, tá, tá Tá, tá, tá Ok? E a gente vai fazer Eu vou fazer um pouco agora mais rápido Para você ver como fica tocando No beat normal Do pagodão da swingueira Certo? Um, dois, três Então pessoal, tá aí Mais uma pergunta respondida Não se prenda só isso aqui, tá Estude suas frases Tente fazer outras levadas também No torpedo E não se prenda só isso aqui Isso aqui é para início É o iniciante Tá Como eu falo sempre O canal é para quem está iniciando É para a garotada aí Que está dando os primeiros passos Então Se você não está inscrito no canal Se inscreva no canal Se gostou do vídeo Dá um joinha Também se não gostou Fala que não gostou Não vou ficar chateado com isso Mas a minha intenção é que É ajudar Lembrando a vocês Que assim que o canal Completar 10 mil 10 mil inscritos Já estamos com 8 mil E 400 Por aí Assim que o canal Completar 10 mil inscritos Tá gente Eu vou sortear um DGB Assim que completar 15 mil Vou sortear um pandeiro Zero para vocês Assim que completar 20 mil Sortear um timbal novo na caixa E com 20 mil 25 mil E aí a gente vai sempre aumentando É... O brinde do sorteio aqui Tá? Então mais uma vez Desde já Agradeço a todos vocês De coração Por estarem sempre aqui no canal É... Outra coisa também rapidinho Que eu lembrei Muita gente falou Poxa, você esqueceu De mandar meu alô Você esqueceu de mandar meu alô Gente Eu vou estar sempre postando vídeos Mandando alô Para todo mundo Para todos aqui Do canal Tá? Um forte abraço E fiquem todos com Deus Continua aqui Valeu Um abração Tchau, tchau 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 Tchau